Olá para você que nos acompanha a partir de agora, diretamente aqui do Potiguar Estúdios, nesse primeiro bloco de nacionais, ao som de Os Mutantes Panis et Circens. Fique com a gente, Potiguar Estúdios. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol, soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço um punhão para matar o meu amor e matei as cinco horas na Avenida Central, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar, as folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar, Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandeiety Mandei Mandei Música Sim, isso é Os Mutantes com Panizat Circenses, um single do tropicalismo, não é mesmo? Agora vamos de Vanessa da Mata, banho de chuva. Fique com a gente, Potiguar Studios. 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 Potiguar Studios. Fique com a gente, Potiguar Studios. Potiguar Studios. Potiguar Studios. Fique com a gente, Potiguar Studios. Fique com a gente, Potiguar Studios. Fique com a gente, Potiguar Studios. Potiguar Studios. Fique com a gente, 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 Potiguar Studios. O caminho eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Sim, isso é tribalistas com velha infância nesse primeiro bloco de nacionais Agora que estamos chegando ao final desse primeiro bloco Vamos de Cazuza Ideologia Fique com a gente, Potivar Studios Fique com a gente, um sonho pra mim Meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito E aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Camonde Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver O meu prazer Agora é risco de vida Eu quero uma pra viver Eu quero uma pra viver Eu ia mudar o mundo Mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose É Meus inimigos estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Pra viver Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Agora assiste a tudo Em cima do muro Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Sim, isso é Cazuza com Ideologia Uma música fantástica Que faz a gente refletir Sobre as nossas ideologias Agora que estamos chegando No final desse bloco Voltamos às 22h20 Com um bloco misto Nacional e internacional Fique com a gente Potiguar Estúdios Fique com a gente 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 Obrigado.